Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? Eu me chamo Luane Cristina, a diva do Black, e seja bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer receitinha caseira, que eu sei que vocês gostam, né, minha diva? Mais uma receitinha aí pra você colocar no seu cronograma capilar. E o tratamento de hoje vai ser voltado para hidratação. Então, você que está com o seu cabelo frágil e sem vida, já se liga na dica de hoje. Esse tratamento serve para todos os tipos de cabelo, inclusive para os pequeninos, né, pra eles ficarem com o cabelo bem maravilhoso. E minha diva, ele é totalmente liberado. Então, você vai precisar de mel, porque ele auxilia no crescimento capilar, alinha o fio, ele promove brilho, maciez, combate a queda e a quebra do fio, porque ele é muito rico em vitaminas, minerais, antioxidantes e aminoácidos. Também vamos utilizar a tapioca, né, que é aquela gominha maravilhosa, que é rico em vitamina C, vitamina B9, magnésio, manganês e carboidratos. Porque ele contém um alto poder de hidratação e melhora a fibra capilar, né, promovendo mais brilho, maciez, alinhamento do fio, do jeitinho que a gente gosta. E a babosa, minhas divas, que eu tô igual aquela música da Ludmilla. Eu tenho pé lá no meu pintar. Gente, eu sou a louca da babosa e realmente eu tenho um pé aqui em casa, tá? Então, assim, ela promove muito brilho, maciez, fortifica o fio, auxilia no crescimento capilar, combate a queda. Babosa é tudo de bom e eu não vivo sem, tá? Então, agora que você já sabe quais são os benefícios dos nossos ingredientes que vamos utilizar aqui hoje, bora pro passo a passo. Minhas divas, toda vez que eu corto a babosa, sai esse liquidozinho amarelado, estão vendo? Eu lavo a babosa, né, porque uma vez eu vi na internet, que eu não sei se é verdade, me conta aí nos comentários, que esse liquidozinho amarelado, ele fazia a cabeça arder, né, e dá coceira. Agora, como eu prefiro não arriscar, eu sempre escolho por lavar a babosa. Me conta aí se você faz a mesma coisa, se isso é liquido, tá bom? Depois lá que eu tiro a babosa, né, com essa técnica do garro, que é maravilhosa, gente, o gelzinho sai super fácil, eu preparo meu mingauzinho ali de tapioca, entendeu? Que eu levo ao fogo com água somente, coloco ali duas colheres de tapioca, mexo, 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 aí quando fica aquela consistência de papinha, que aí tá no ponto certo, tá? E o mel, eu sempre, gente, utilizo, porque ele é babadeiro, deixa o cabelo incrível. Depois disso, adiciono um creme. Então, eu escolho aquela máscara que tenha a composição mais simples, pra poder deixar tudo bem babadeiro, e quando ela é misturada, né, com os ingredientes, potencializa ainda mais. Minha diva, se liga nessa dica que eu vou te dar. Quando eu misturei com a espátula, eu vi que a textura tava muito líquida, né, Então, eu optei por usar o mix, aí a textura dele ficou bem mais consistente, mais grossinha. Se você não tem o mix, joga tudo no liquidificador e bate, minha diva, que vai ser sucesso. Diva, na hora que você for retirar, tá, o tratamento, lava bastante, por quê? A babosa, às vezes, ela solta uns farelozinhos, assim, bem pequenininho, Que se você não lavar corretamente, isso vai ficar no seu cabelo. Então, enxágua bastante, não esquece. Tchau, tchau, tchau. E agora sim, meu povo! Olha o resultado deste cabelo, meu amor! Muito brilho e maciez. Eu finalizei o meu cabelo com a gelatina, que eu estou viciada, gente. Tem resenha dela aqui no canal, que é a Eco Gel Argan Oil. Eu estou apaixonada por este resultado final, tá? Lembrando que pra você ter uma boa finalização, você precisa ter um bom tratamento. E essa receitinha, minha diva, ela é super hidratante. Então, não fica só assistindo, não. Faz também no seu cabelo. Me conta aqui como que ficou, como que o seu cabelo reagiu a esse tratamento, tá bom? Que eu quero ver todas vocês com cabelo bem maravilhoso, bem lindas e bonitas. Então é isso, minhas divas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mil beijos! E até a próxima! Eu fiz o pé, mano, meu que par...